Você quer aprender a usar truques subliminares com o boy pra deixar ele viciado em você? Então se liga aí que esse vídeo é pra você. Assista até o final, tá? Meu nome é Carol Dutra, eu sou especialista comportamental e de relacionamento. Estou aqui pra te dar altas dicas. E se você que não me conhece chegou agora aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque é vídeo toda semana aqui, pintando aí no canal com dicas de sedução, comportamento humano, conquista. E não esqueça de compartilhar com as manas, tá? Bom, o negócio é o seguinte. Hoje eu quero te dar algumas dicas sobre como você vai conquistar esse cara. Algumas dicas subliminares pra você conquistar assim que ele perceba. Porque o que é o subliminar? É aquilo que a pessoa não percebe. O que tá... É a informação que está por debaixo dos panos. O inconsciente, tá bom? Bom, em 1967, por aí, na década de 60, na Universidade da Califórnia, existia um professor chamado Albert Merabian. O que ele fez? Ele fez um estudo sobre a comunicação da linguagem, né? A linguagem, na realidade, a linguagem da comunicação. O que ele chegou à conclusão? Que a gente até aprende isso quando fazemos curso de coaching, pessoas que fazem PNL, que trabalham com o público, aprende isso. O que ele chegou à conclusão? Que 7% do que a gente fala, da maneira como a gente comunica, as pessoas prestam atenção só 7% no que você está falando, tá? No que você está falando, o conteúdo da tua fala, só 7% as pessoas percebem. Depois tem uma outra porcentagem que é 38%, as pessoas percebem o tom da tua voz. Qual é o tom da sua voz? Por isso que esses dias até soltei um vídeo aí falando da oscilação da voz que você usa quando for mandar uma mensagem ou telefonar pro boy. Lembra que eu falava isso pra vocês? Gente, uma hora tem que estar mais grave, outra hora ela tem que estar um pouco mais doce. Essa oscilação de voz é importante. Então as pessoas prestam atenção no que você está falando, 7% no teu conteúdo, 38% no tom da tua voz, e o restante, 55% é responsável pela linguagem corporal. Ou seja, a maneira como você está ali disposta na frente do outro, como você está se portando na frente do outro. A linguagem corporal é referente a 55%. Às vezes a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando, mas ela está olhando como você está se comportando. A sua postura, se você está prestando atenção no que ela está falando, se não, se você está viajando, ou se você é uma pessoa que está de saco cheio, entendeu? Não quer conversar, se você está fechada, se você está aberta. Então, por que isso é importante? Pra que você use a primeira dica que eu vou te dar, que é o quê? Você assumir uma linguagem corporal frente a esse cara como se ele estivesse apaixonado por você, como se ele estivesse muito afim de você. Quando você estiver conversando com esse cara, o que você vai fazer? Você vai se manter ali de um jeito, olhando pra ele de uma certa maneira, e assumindo pra você mesma que esse cara que você está conversando está muito afim de você. Então, você está ali conversando com ele, de uma forma aberta, claro, mas olhando pra ele e de uma maneira tão segura de si, cabeça erguida, né? E olhando pra esse cara de uma maneira tão certa, tão autoconfiante, de que ele está afim de você. Então, enquanto ele fala, você continua olhando pros olhos dele, conversando com ele, mas de uma maneira muito tranquila e que passe pra ele essa coisa da sedução, que passe pra ele essa coisa da conquista. Porque esse cara, depois ele vai ficar pensando, depois que você for embora, que cada um for pra sua casa, esse cara vai ficar pensando, Nossa, ela é interessante, né? Sei, ela tem um olhar assim diferenciado, ela me demonstra uma segurança. E homens gostam de mulheres seguras, sim. Homens com H maiúsculo gostam de mulheres seguras e independentes, tá? Então, assuma isso. Assuma que esse cara está afim de você. Use isso, use isso como uma forma de demonstrar pra ele que você é autoconfiante, que você é segura de si. Homens amam mulheres seguras, tá? E uma outra dica que eu te dou, que é algo que os meus colegas de profissão, os coaches americanos também usam muito, né? Os caras que trabalham com sedução, principalmente homens que trabalham com homens, eu tenho vários colegas que o público deles são homens, eles usam muito isso que é a triangulação. O que é essa triangulação, Carol? Me conta. É você conversar com a pessoa e olhar pra um olho dele, depois olhar pro outro e depois olhar pra boca. O que você vai fazer? Quando você estiver conversando com esse cara, você olha pra ele, pra um olho dele, Ah, tá, não sei o que. Claro, isso você já vai ter um pouco mais de intimidade com ele, ok? Então você tá conversando, olhando ali pro olho dele, dali a pouco você olha pro outro olho dele e você olha pra boca dele enquanto você conversa com ele. Esse cara vai ficar doido. Se não rolou nada ali, tá? Se não rolar nada ali, geralmente você vai usar isso com um cara que você tá afim dele, aquele cara que você quer dar um passo à frente, mas você não sabe. Sabe aquela famosa friend zone? Que você ficou muito amiga do cara, mas você quer dar um passo à frente, não sabe o que faz? Então você usa essa triangulação. Olha pro olho durante alguns segundos, olha pro outro olho durante alguns segundos e olha pra boca, tá? Demora até um pouquinho mais ali na boca. Mas assim, falando isso de uma maneira muito natural, né? Você tá conversando com ele e enquanto você faz isso, ele vai perceber através dessa mensagem subliminar, isso é uma mensagem que você tá afim dele, tá? Então faça isso. Depois você vem aqui nos comentários e me comente. Carol, deu certo porque eu quero saber, tá? Se não for aqui, vai lá pro Instagram e comenta lá comigo porque eu adoro ter esse tipo de feedback. Me manda um direct e me conta. Carol, fiz a triangulação, deu certo? E eu fiz a postura de olhar pro cara e me assumir, assumir que esse cara tá muito afim de mim e que realmente deu certo. Eu já usei isso, uma vez essa da postura, com um ex-namorado que veio falar comigo, queria voltar comigo e eu não quis voltar com ele, mas eu olhava pra ele, eu tinha uma postura naquele momento em que eu tinha muita certeza que ele ainda gostava de mim. E no entanto, deu tão certo isso que ele acabou virando pra mim e falando olha, eu ainda sou muito apaixonado por você, eu te amo. É muito interessante isso, porque assim, a ciência explica, né? Essa coisa do subliminar, a PLL explica muito isso, a programação neurolinguística, isso é fato, é real, isso demonstra a você uma mulher mais segura, mais autoconfiante, segura de si, tá? E a triangulação é muito usada pra sedução. Use isso, anota aí no teu caderninho e compartilhe com aquela amiga que tá querendo sair da friendzone, que tá querendo conhecer aquele cara melhor, que tá afim de alguém. Se você tá afim de alguém, não sabe como fazer. Ai, Carol, não tem coragem de chegar no cara. Então você vai lá e faz isso, tá? Usa aí essas dicas que eu te dei, que vão ser muito boas. Depois você vem aqui pra comentar comigo, tá bom? Ou me manda um direct lá, comentando o que você achou. Ó, se gostou do vídeo, dê um like aqui. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial e também caroldutra.coach fazendo lives. Agora estou voltando com as lives. Espero vocês lá, tá? Suas maravilhosas. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima.